Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos acompanham direto da China. Está previsto para logo mais, nesta tarde de quarta-feira, o encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em San Francisco, nos Estados Unidos, onde eles participam do Fórum Econômico Ásia-Pacífico. O principal motivo do encontro é reduzir as tensões e os conflitos entre as duas maiores potências do mundo. Eles querem encontrar um caminho de estabilidade, mesmo diante da rivalidade que a gente vem acompanhando. Sobre a mesa, assuntos como a guerra entre Hamas e Israel. Estados Unidos é pró-Israel, a China é a favor da criação de um Estado independente da Palestina e é aliada do Irã. Também guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí, mais uma vez, aliados estão em lados opostos. Eles também devem falar sobre direitos humanos e restrições às exportações de tecnologia e investimentos. Mas o assunto mais sensível serão as eleições de Taiwan previstas para janeiro do ano que vem. Xi Jinping quer a garantia de Joe Biden que não vai apoiar a independência da ilha. Pequim requer a soberania do território, mesmo tendo sua própria forma de governo. Já Joe Biden deve dizer a Xi Jinping, de acordo com informações nos bastidores, que vai continuar apoiando os seus aliados em Taiwan e vai demonstrar preocupação sobre os ensaios militares que Pequim vem fazendo ao redor da ilha ao longo dos últimos meses. Mesmo assim, Biden quer reestabelecer a comunicação militar com a China, que foi cortada em agosto do ano passado, quando Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, visitou Taiwan e essa visita foi interpretada como ameaça por Pequim. Hoje pela manhã, representantes dos dois governos já declararam um acordo de cooperação na área ambiental para redução da emissão dos gases poluentes. E isso já é um sinal, pelo menos, de comunicação. Vamos aguardar agora o resultado da reunião oficial. Fico por aqui. Tchau, tchau.